Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do AgroRecord. E hoje você vai ver como é que funciona a produção da mussarela de búfala. Você sabia, por exemplo, que essa mussarela já está sendo usada na produção de queijos finos? E é um mercado em plena expansão. Cresce de 20% a 30% a cada ano. E a gente foi conhecer por dentro como é que funciona então a produção de mussarela de búfala. Você vai ver também que produtores de cana-de-açúcar lá do Mato Grosso do Sul estão comemorando. Por quê? Porque nós passamos agora, recentemente, por um período mais complicado. Frio intenso, temperaturas despencaram e geadas também. Só que essa complicação no tempo não afetou a produção. E claro, eles estão comemorando até porque a safra continua batendo recorde. E a gente vai falar também sobre a junção de pequenos produtores, a agricultura familiar. Essa união deles, a partir ou através de uma cooperativa, está fazendo toda a diferença para que a produção seja escoada com muito mais facilidade. E óbvio, aí vem sempre os bons negócios. Na receita da fazenda, um prato que leva a costela bovina, mandioca, mais os temperos que dão aquele toque especial. Tudo isso forma a vaca atolada. Uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje vai mostrar o trabalho das nossas equipes lá em Marília. O nosso pessoal foi até Paraguaçu Paulista para conhecer uma propriedade e lá funciona a produção e a comercialização da mussarela de búfala. E não é que a tal da mussarela de búfala já é usada na produção de queijos finos e é um mercado em plena expansão. Cresce de 20% a 30% por ano e com potencial para muito mais. Vamos entender. Um queijo branquinho que chega a ser azulado dependendo do jeito que se olha. Essa é a mussarela de búfala. Tem com azeitona, um tomate seco, em forma de trança, de barra, manta e bola. Produtos muito apreciados pelo consumidor exigente. Todas essas delícias foram produzidas aqui neste sítio que fica em Paraguaçu Paulista. Aí você pode imaginar, nossa, mas precisa de uma fábrica para isso. E precisa mesmo. Só que esta fábrica, ela é diferente. Ela tem este vidro, ó. Quem está aqui do lado de fora, consegue chegar tudo aí do lado de dentro. E quem está produzindo queijo, tem uma visão e tanto. Toda a estrutura atende os mais rigorosos padrões de fabricação. A matéria-prima é o leite de búfala, que chega nesses latões. O leite vem para este tanque, onde recebe o fermento e o coalho. E aí é esperar a biologia agir. Em dias frios, o processo é mais demorado. Em seguida, dá para ver que o leite talhou. Aí é hora de passar a lira, essa espécie de grade, que vai cortando o produto. Aí é hora de escorrer o soro nessa mesa. Repare que tudo é em aço inox. Aí já temos a matéria do queijo. Mas ele ainda vai precisar passar por outros processos, até se tornar a mussarela. Nessa panela, a Lariane vai acrescentando água morna. Os movimentos precisam ser rápidos. O queijo vai ganhando elasticidade, até que, enfim, se torna a tão valorizada mussarela. Aí agora ela fica, você deu o formato nela, e ela fica amarrada aqui, né? Sim, ela fica, porque a massa ainda tem uma caloria dentro. E ela vai pegar o formato do que ela encostar. Se ela encosta no fundo da forma, ela fica com o formato do fundo da forma. Então eu passo o barbante e suspendo ela dentro da água, para ela ficar redondinha, bonitinha, com acabamento bem bacana. A mussarela pronta, a Lariane, que é técnica em produção de alimentos e chefe de cozinha, vai produzir uma iguaria, a burrata. A burrata, ele é um queijo fresco. O que nós temos, assim, de mais apurado na gastronomia hoje, em referência a queijo de búfala, é a burrata. É um queijo muito consumido aqui na nossa casa. É um queijo que os clientes procuram diariamente. E por ser um queijo fresco, nós produzimos ele praticamente todos os dias. Agora nós estamos desfiando a mussarela para fazer esse recheio. Esse recheio, ele é feito com creme de leite. E depois nós colocamos, inserimos esse recheio dentro da massa de mussarela. Na verdade, ela é uma bolsa de mussarela recheada com creme de leite fresco. Com a mussarela desfiada, ela começa o processo. Neste recipiente, ela vai acrescentando novamente água morna. O queijo que estava desfiado vai se juntando em uma massa uniforme. Mas tem que ter habilidade, tem que ter prática. Depois de alguns minutos, ela forma uma massinha, muito semelhante àquela feita de farinha de trigo, só que mais delicada. A Lariane acrescenta mussarela desfiada. Ela forma uma espécie de bolsa e acrescenta o creme de leite. Depois amarra com barbante grosso e deixa descansar na água fria. Nas cantinas mais sofisticadas, a burrata é sempre uma excelente pedida. No prato, podemos perceber por quê. Com tomate seco, manjericão e azeite, forma um sabor inigualável. Hoje, o casal tem um restaurante, que atende somente poucos clientes por vez. O objetivo é proporcionar uma experiência diferenciada, unindo simplicidade do ambiente com sofisticação de pratos, que só se come em grandes centros. Tudo graças à criação dos búfalos, uma atividade que modificou a vida da família. Quando você olha todos os produtos prontos, assim, qual é a sensação? A sensação de dever cumprido, de poder estar levando qualidade de vida para a casa das pessoas. E assim, são produtos que você pode garantir a qualidade, né? A búfala, ela garante uma qualidade diferente dos outros queijos. Sim, sim. A qualidade nossa vem desde a produção do leite até o produto final. São produtos embalados a vácuo, 100% seguro. A produção é artesanal. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de produto químico aditivo que possa prejudicar a saúde dos nossos clientes. Além da questão nutricional, que vem aí agregar um valor gigantesco para o nosso produto. Isso mostra que, até mesmo na propriedade pequena, pode se tirar não só a subsistência, mas também um futuro diferente, uma profissão diferente, um futuro diferente, né? Sem dúvida. É isso aí que a gente prega aqui, né? A nossa propriedade não é uma propriedade grande, é uma propriedade pequena. E nós partimos para esse lado e hoje temos uma renda aqui de propriedade grande, na propriedade pequena. Processamos nossos leites, né? Vendemos nossos queijos aqui na propriedade, tem a nossa loja aqui. Então, hoje, a nossa renda é muito grande em relação a uma propriedade de 11 ao queijo. Agora, é muito empreendedorismo, é muito trabalho, é muito estudo, é muita capacitação. É segunda a segunda? Sem dúvida nenhuma. É muita capacitação, curso e estamos direto aprimorando técnicas novas e procurando novidade e procurando acompanhar isso que o mercado está pedindo, né? Uma das principais dificuldades da agricultura familiar sempre foi o escoamento da produção. Pois bem, quando pequenos produtores se juntam e formam essa união, eles conseguem trabalhar bem, encontrar soluções para esse problema e essa atividade deles fica muito mais forte, tem muito mais poder. Pois bem, foi isso que fizeram produtores lá do Mato Grosso do Sul. Se uniram, se juntaram através de uma cooperativa e conseguiram excelentes negócios. Vamos entender por quê. De segunda a segunda, essa é a rotina dessa família de agricultores do assentamento Campo Verde que fica em Terenos, a 40 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul. Eles acordam às 5 da manhã todos os dias e já vão para o campo cuidar da produção. A propriedade tem 6 hectares onde são produzidos abobrinha, giló e pepino. Aqui nós trabalhamos de segunda a segunda, né? Quem mora na roça, produtor, não tem folga, não tem feriado, não tem nada. Aqui tem que ser de segunda a segunda porque a planta precisa estar em cima cuidando e exelando todos os dias. Simone cuida da estufa onde são cultivados manjericão, morango, rúcula e a horta hidropônica. Ela também é responsável pela administração da propriedade. A renda da família vem de tudo o que eles plantam no local. Eu tento organizar um pouco essa questão burocrática do plantio, quando vai, quando não vai. E a parte da estufa, né? Aqui na estufa eu cuido dela. Essa questão do plantio, da colheita, olhar os nutrientes diariamente. Aí a estufa é o que tem que cuidar dela. E aí quando está muito carregado, os meninos ajudam também um pouco. Um dos principais desafios desses produtores era escoar toda a produção. E encontraram na cooperativa Agrícola Mista da Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar a solução. A instituição ajuda mais de 240 cooperados. Quando nós entramos aqui não tinha cooperativa, então eu tinha que me preocupar com a produção, com o deselado lote. E ainda tinha que pegar e ir para Campo Grande vender a minha mercadoria. Enfrentasse a estrada ruim, poeira, sol, chuva. Então eu teria que sair daqui para Campo Grande. Quando surgiu a cooperativa, não foi nem 10, foi 100%. Por quê? Porque eu não me preocupo mais com comercialização. Eu fico lá na cooperativa, no escritório, né? E daí os produtores, eles informam via WhatsApp ou telefone, informam a cooperativa a colheita deles. O quanto ele escolheu e qual que é o produto. Aí eu organizo esse volume dessa produção e já entro em contato com os clientes dos mercados. E daí a gente faz essa venda. O caminhão da cooperativa passa três vezes por semana para coletar os produtos dos assentados, que representa mais de 90% da produção de hortifrute, que é destinada a um supermercado localizado em Campo Grande. Essa parceria vem desde 2015. Entre os alimentos comprados diretamente com a Coplaf, estão a berinjela, abóbora brasileira, paulista, cabotiã, pepino e giló. Essa parceria é muito interessante porque é garantido a quantidade de produção, né? E eles conseguem vender, no caso, para o supermercado com um preço de mercado e um preço de produção. Antigamente eles não tinham essa estabilidade de produção. Eles não conseguiam produzir porque eles não tinham onde vender. Então, um tempo atrás, dizem que vários desses agricultores, eles tinham ido embora para a cidade. Com essa parceria que temos com o supermercado, né? Eles retornaram à produção e cada vez mais estão produzindo outras variedades de produtos. A propriedade do seu Dejair é um caso de sucesso. Ele começou com dois sistemas de produção, a pecuária leiteira e o hortifrute. Ele decidiu apostar nesta última opção e chegou a ter uma renda de até 6 mil reais por mês. Agora, pensando no futuro, quer investir na plantação de frutas. O pai dele, que é vizinho aqui, ainda continua com a produção de leite, que é totalmente pasteurizada. Tem mercado garantido e também é fornecida para os laticínios. O leite era o forte no começo. Aí, a partir de que a cooperativa passou a funcionar, a gente passou a funcionar com o hortifrute. E aí eu diminuí a produção leiteira e aumentei o hortifrute, que hoje é a renda principal da chaca. O que mais me admira nos nossos produtores é o cuidado que eles têm com a produção. Eles se preocupam. Hoje a gente tem a rastreabilidade dos alimentos que surgiu, que já está há tempo, mas que está entrando em vigor. Mas todos os nossos produtores já se preocupavam em usar um defensivo correto, entendendo que isso ia para a mesa do consumidor. Então, essa preocupação para mim, além de ela ser social, porque é uma preocupação com o próximo, isso é muito abrangente, é a certeza que a gente tem do produtor produzir com qualidade, comercializar sua produção. Eu falo que a chacra já foi um sonho. Todos nós éramos da cidade, crescemos lá e eu sempre apaixonada por mato. Então, quando a gente teve a oportunidade de ter a chacra, já foi um sonho. E hoje, fazer desse pedaço de terra é uma coisa produtiva, prazerosa, né? Que você acorda de manhã e você olha e vê a planta linda ali dando o máximo dela e saber que foi você que conseguiu fazer aquilo, que você pegou uma... Era uma terra, né? E hoje ela é a sua casa. Primeira parada do AgroRecord, já já depois do intervalo tem as cotações da semana. E você vai ver que produtores de cana-de-açúcar lá do Mato Grosso do Sul estão comemorando. Por quê? Porque o período de frio intenso, mais ageadas, não devem afetar a produção. Mas aguenta a mão aí, é depois do intervalo. É um instante só. Mato Grosso do Sul.